Um suspeito de praticar crimes nestas cidades e também na região foi preso ontem em Belo Horizonte. A Denise Guerra está de volta, tem mais detalhes deste caso, Denise, porque a polícia ainda é suspeita da participação deste rapaz na morte do sargento Ebert Oliveira da Silva, de 35 anos, morto numa tentativa de roubo lá em Onça de Pitangui. É isso mesmo, Cláudia. A polícia civil informou que cumpriu esse mandado de prisão preventiva contra esse jovem de 22 anos em Belo Horizonte. Ele é suspeito de furto e também extorsão na cidade de Conceição do Pará. Os crimes foram registrados em junho deste ano. E como você disse, a polícia informou também que ele é suspeito de participar de um grupo de roubo de veículos aqui na região centro-oeste, principalmente Pitangui, Conceição do Pará, Onça de Pitangui. Inclusive, a polícia disse que tem forte indício que ele participou do crime que levou à morte do sargento da polícia militar, o Ebert Ferreira, que estava de folga em Pompéu. Quando ele voltava da casa da irmã dele, ele estava numa moto, foi rendido no meio da rodovia por homens que estavam armados, que tentaram roubar a moto dele. E o sargento acabou sendo baleado e foi morto. Depois do crime, os suspeitos fugiram. Um foi localizado em Belo Horizonte e outro, durante uma troca de tiros com a polícia na capital, foi morto. E agora, a polícia identificando esse terceiro suspeito de participar da morte do sargento Ebert, da PM de Onça de Pitangui. Cláudio, com você. A gente sempre ressalta, Denise, que esses crimes acontecem, às vezes, de bandidos que moram numa cidade, que vão pra outras, às vezes abordam nas rodovias, tem muita zona rural também. Enfim, a polícia tenta de todas as formas, mas é preciso buscar alguma solução pra, pelo menos, minimizar esses crimes. Claro que a prisão, ela é importante, mas a punição também é exemplar. Caso contrário, a gente não vai conseguir mudar essa realidade. Justamente, Cláudio. Como você disse, é preciso urgentemente mudar essa situação e nós sabemos que esses grupos, eles vão se formando aos poucos e eles ganham uma área de atuação e mais integrantes. Então, quanto mais rápido esses grupos forem desarticulados pela polícia, melhor é pra sociedade. O que não podemos deixar acontecer é esses grupos tomarem força, ganharem integrantes com mais vítimas a cada dia. É isso que a gente não quer de jeito nenhum e, por isso, como você disse, as forças de segurança precisam combater esses bandidos. Inclusive, hoje, tivemos aqui em Divinópolis a formatura de mais de 80 novos soldados da polícia militar e eles já começam a atuar aqui na região centro-oeste de forma imediata. Reportagem daqui a pouco. E um detalhe que eu sempre falo, claro que a repressão é importante, mas a repressão acontece quando o resto tudo não funcionou. Justamente. Porque no país, nesse Brasil, a gente tem essa máxima. Como é que faz segurança pública? É com polícia, com viatura? Claro que na necessidade, sim. Mas se a gente não investir lá na base, a gente vai continuar nessa situação e não vai mudar a realidade. É na base que tudo acontece. É lá, né, Denise? É lá que a gente sabe que vem a nossa formação.